6 horas e 55 minutos, você vai ver junto comigo tudo pronto para o grande dia das eleições municipais. No Vale do Mucuri, a Polícia Rodoviária Federal alerta os condutores que vão votar em outras cidades sobre os perigos de uma saída sem planejamento. Trechos da rodovia estão em obras e o par e siga pode alterar o tempo da viagem. No Vale do Rio Doce, a Polícia Federal executa a Operação Sufrágio com foco na compra de votos. Mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em endereços na cidade de Divino das Laranjeiras e Governador Valadares. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record